O que aconteceu com o Xanta e parece não tecido ver com aquela curiosidade, principalmente no primeiro tempo. Isso não, acho que a gente criou, teve chance. O meu modo de ver foi o melhor jogador em campo. A gente teve várias chances, teve uma cabeçada minha, teve a bola ali do caça-rato que ficou em cima da linha e não entrou. A gente criou, depois a linha ficou fora, teve outra cabeçada minha, teve finalização, o goleiro me pegou. O Santa Cruz criou o jogo de um time só, claro que na toda hora também. Você está jogando em cima, em cima, em cima, até uma hora que a gente fica exposto também e eles acabam tendo um contra-ataque, é isso que toda equipe vai vir e vai fazer. Então, o Santa Cruz foi um time de sempre, que buscou o gol, que tentou a vitória. Infelizmente, a bola não entrou hoje. Não é que o nosso time deixou de fazer, não. O Santa Cruz, para conversar aqui, jogou com muita vontade e muita determinação. Então, quando acabou o jogo, a torcida bateu o palco para nós. Então, a gente tem que rever, falar as coisas certinho, direitinho, para não querer jogar a torcida contra nós. Acho que o jogo dentro de casa, no caso que a gente tinha que ganhar, tinha. Mas, infelizmente, hoje o goleiro pegou tudo. Tiago, houve até a necessidade de Santa Cruz ir tão para cima da equipe do Guarani que você, nos últimos minutos da partida, se arriscou a atuar como atacante também. Tanto era essa necessidade, cabia também expor um pouco a defesa de Santa Cruz, você indo para o ataque para tentar também ajudar os atacantes? Com certeza, acho que no final de jogo, foi como eu falei, o jogo de um time só, o time deles foi com os 11 lá atrás. Falei com o Zé, o Zé mandou ele para frente, ficar ali na frente, jogar uma bola alçada, de repente. Eu tive várias, como eu falei, cinco oportunidades ali. Acho que hoje a felicidade inteira foi do goleiro. Tenho certeza que no próximo jogo, se cair cinco bolas de novo, como eu tive a oportunidade hoje, tenho certeza que eu vou colocar lá dentro a bola. e os meus companheiros tiveram chance. O Caçarras também vai botar. Teve um pênalti claro em cima do Cunha. Teve um ali que o Leandro cabeceou para cima, mas antes, eu fui na bola, o cara me empolgou ali, eu saí tropeçando em todo mundo. É em tanto que eu derrubbei dois jogadores dele. Então, é difícil. A bola, no meu modo de ver, no meu tempo foi um gol. Aí eu falo, a gente vai jogar fora. os bandeiras do estado dele, tenho certeza que daria um gol e chamaria a responsabilidade. A gente vem aqui no nosso estádio, dentro do nosso estado, bandeira do estado de Pernambuco. Muitos times representando o Pernambuco, um dos dois, nós e Porto. e o bandeira deixa a responsabilidade para o juiz. Então, ali ninguém tocou no goleiro, o goleiro foi escorregando, escorregando, fingiu o gol e caiu com a bola dentro do gol. Então, é difícil. Foi como eu falei, a gente vai continuar, vai brigar e, independente de qualquer coisa, a gente somou um ponto, estamos ali, quatro pontos, estamos perdendo por saldo apenas de um gol. Mas a gente vai e busca, tenho certeza que a gente vai dar a ligue para essa torcida. Abra, Tiago, por que as vezes a defensa daquilo esquecia os atacantes do Guarani, e ficava no mano a mano, e tinha muita sobra na vacação ali atrás, e no contra-ataque, quase eles faziam o gol na vitória. Como eu falei, vai ficar exposto, tem um hora que você ataca, 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 e você acaba ficando exposto um pouco. É normal isso, um time que jogou com os onze dentro do campo deles, você joga em cima da equipe deles, tem uma hora ou outra que você ali, o cara acaba ficando livre, uma hora que você fica ali tocando, já pressionando, pressionando, e eles vão escapar. Vai acontecer isso várias vezes, só que a gente teve a cobertura, e acho que o mais importante é isso. Teve o erro, mas já teve a cobertura logo em seguida, recompôs a defesa, e a gente roubou a bola, e fomos de novo para cima da equipe deles, e isso vai acontecer toda hora. E agora,